O Reino de Deus O Reino de Deus Aleluia, aleluia Se vos perseguem por causa de mim Não esqueçais o porquê Não é o servo maior que o Senhor Aleluia, aleluia Não esqueçais o porquê Não esqueçais o porquê Não esqueçais Não esqueçais o porquê Não esqueçais Não esqueçais o porquê Obrigado.